É sensacional, o jeito que ela faz com ele É fora do normal, eu tô na zona de perigo Foi beijando minha boca com a mão, é só se dançar, hein? Essa bebê provoca a bunda dela, pulsa Vem deslizando, que eu tô gostando Ela me pede mais, não para não, meu bem Vem sentando gostoso, meu pai Muito obrigado, Deus abençoe, viu? Vem deslizando, que eu tô gostando Aí eu não desço, não Vem sentando gostoso, meu pai Vem jogando de lá, vem, vem E as perninhas, as perninhas? Ela me pede mais, não para não, meu bem Vem sentando gostoso, meu pai Vem jogando de lá, vem, vem É sensacional, o jeito que ela faz comigo É fora do normal, eu tô na zona de perigo Foi beijando minha boca com a mão na minha nuca Essa bebê provoca a bunda dela, pulsa Vem deslizando, que eu tô gostando Ela me pede mais, não para não, meu bem Vem sentando gostoso, meu pai Vem jogando de lá, vem Vem deslizando, que eu tô gostando Ela me pede mais, não para não, meu bem Vem sentando gostoso, meu pai Vem jogando de lá, vem Vem deslizando, que eu tô gostando Ela me pede mais, não para não, meu bem Vem sentando gostoso, meu pai Vem jogando de lá, vem Obrigada, obrigada, obrigada